Eu acho que como todo mundo já aconteceu, você chegar em casa com a calça, com a bermuda e colocar as suas coisas em algum lugar ou deixar no bolso da calça e da bermuda e no outro dia você nem lembrar com qual que está ou ela ir para a lavanderia. Então eu resolvi esse problema. Tinha uma bermudinha aqui que já estava muito gasta, na verdade era uma calça comprida. Eu recortei e olha o que eu fiz. A carteira para mim saber onde está amanhã está aqui, né? O meu óculos para eu saber onde está amanhã está aqui, né? E outras coisinhas mais. Hoje eu só coloquei isso aí, porque eu saí com pouca coisa, hoje é sábado, né? Mas está aqui. Aqui vamos ver o que tem aqui, se já tem alguma coisa. Não, não tem. É só isso mesmo. E dá também para você colocar alguma chave, algum recebinho de estacionamento, alguma coisa que você tem que levar para o serviço, entendeu? Então, olha que solução prática que eu arrumei. Um porta-trecos de uma calça jeans que você estiver e tiver meia rasgadinha no fundilho. Eu já fiquei muito gordinho e rasgava muito, né? Então, essa é uma ideia genial. Mas ainda tem mais uma ideinha que deu para fazer. E com a perna dela, a gente vai fazer essas capinhas para o cilindro da bicicleta. É uma bicicleta antiga que eu tenho, né? Muito antiga. Não adianta você me oferecer uma nova que eu não vou dar. E aí vai, meus amigos. Ah, e tem mais uma coisinha, mas está lá longeão. Aí amanhã eu faço uma reportagem direta. Ah, eu vou falar. Aqui tinha uma perna da calça. Eu fiz uns buracos nelas assim e resolvi fazer, para deixar lá no banheiro, um lugar de guardar papel higiênico que eu mostro num próximo vídeo. Então, dá teu like. Se inscreve no meu canal. Me segue. Eu não tenho estragão. Eu não tenho Twitter. Eu não tenho Facebook. Eu só tenho esse canal aqui. Então, você me segue aqui nesse canal, entendeu? Eu preciso de duas pessoas se inscrever no meu canal, para eu completar 200 pessoas. E quando eu faço, mais ou menos assim, vamos dizer, quando os meus vídeos têm 10 visualizações, eu dou a maior festa. Você faz o velhinho ficar muito feliz. Olha aí que legal esse guardador de chave também. É isso aí. Nossa casa é uma casa simples, mas é uma casa de amor. Mas eu falo assim, vou te ensinar como é que você fala quando você mora numa casa simples. Fala assim, eu moro a 300 metros da praia, né? No centro da cidade e com uma casa cheia de varanda. Como a casa é pequena, uma varandinha pequenininha já fez ela ficar todinha de varanda. Valeu, meu povo. Aprenda a ser rico comigo.